E galerinha, hoje estamos aqui no jogo do ratinho. Bom, como estamos aqui, a gente está aqui no jogo do ratinho, é claro, né? É. Bom, vamos esperar um pouco. Ah, não sei, meu, demora muito, assim, de ovos. Ufa, já foi. Hum, o que eu fiz, meu? Olha só o que eu faço. Tem dinheiro? Como é que sai daqui? Não quero saber dessa velha. Quero sair daqui. Eu não vou conseguir, eu já estou vendo que eu não vou conseguir. Olha, meu, desse jogo, desse jogo, esse jogo é muito chato. Bem completamente, a gente tinha que tirar, porque não estava soltando, né? Esperar um pouco, né? Finalmente, pode pôr. Ótimo, voltamos a ser o nosso ratinho. Saímos da nossa toca, como a gente sabe. Ok, vamos continuar. Eu ando, entendo, nas montanhas, muito loucas. Aqui é o fim do jogo. Você acha que o jogo é infinito, igual o Minecraft? Não. Também tem o fim. Também tem o fim. Dá para ver quantas coisas. O queijo? Eu vi o queijo. 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 Consegui. Chegamos. Vamos pegar a minha blusa. Vamos pegar a minha blusa aqui. Consegui. Agora vamos continuar, gente. Vamos continuar. Vamos, vai. Por favor. Cadê os animais daqui? Outro queijo. Caraca, meu. Tem um bicho ali. Vamos embora daqui, tá? Só um minutinho só, gente. Só um minutinho. Paciência, né? Você não mata. Minha barragem de comitinho já tá cheia. Agora vamos ver o que tem. Agora tá com sede, né? Dá a ver. Ganhei. Continuação. Estava aqui, né? Começou aí. Eu tenho que arrumar algum jeito pra pegar aquele queijo. Posso pegar o queijo. Consegui. Põe aqui. Falta uma comida pra minha barra encher. Tenho um amigo que é solitário e é o esquilo. Eu queria achar uma casa de uma pessoa pra minha casa, tá? Hum, desculpa. E já tem. Tem que ter a minha casa. E fica a minha casa, por acaso. Fica a minha casa. Ah, buraco. A cola quer me pegar. Preciso de... Gente, desculpa por ter posto a mão e o dedinho no rosto. É porque é muito rápido os bichos. Tá? A mata. Eu despistei ela. Eu despistei ela. Ela já tava aqui muito tempo. Melhor eu voltar pra cá. Eu espero queijo. Eu acho que aqui tem um queijo, ó. Achei de novo. Tinta a minha casa. Tinta a minha... Tem que encher minha vida. Tinta a minha casa. Tinta a minha casa, meu. Tem um gato ali. Uma casa de humanos. Que maneiro, mano. Conseguimos achar uma casa de humanos. Normalmente posso ir na minha casa. É eu que eu gosto, filho. Uma casa toda para mim. A única pergunta. Como é que eu vou passar pelo gato das patinhas deles? Acho que foi. Que joia. Tem uma casa de humanos aqui, gente. Será que a gente pode quebrar a parede? Bem, não quebramos a parede. Como a gente viu. Onde tem gato, tem casa. Só um tubo aqui. Um, quer ver. Ufa, continuação. Cadê o tubo que eu tinha achado? Vou entrar no tubo. Como é que é? Ah, lá. Eu vou roubar toda a comida geladeira. Ah, não dá, meu. Não dá. Pra entrar pelo lugar diferente que tem. O nosso tem queijo todo. Outro gato. Fala sério, né, gente? Assim, eu até morrer. Não é engraçado, não. É engraçado porque eu não consigo entrar na casa. Isso é muito estranho. Só não se concentra. Onde tem gato, tem casa. Entendi agora, se juro. Posso entrar na cozinha? Ok. Agora estou aqui. Chegamos em uma nova sete. Estamos em uma boeira. Está boa. Essa vai ser minha nova casa. Não é engraçado. Aqui. Aqui. Vai ter. Sala. Vai ter a casa. O que parece. Uma casa toda para lá. Meu. Olha, uma estadinha de me escoltar. Meu, eu achei. Vocês não tem noção que eu achei. Achei na casa. Pô, para mim, meu. Só para mim. Seus gato. Agora eu vou ficar lá fora. A gente não sabe. Então, eu e claro. Eu achei uma ratoeira do meu lado, meu. Estou começando a gostar desse giro. Só porque é mais difícil de deixar comigo. Aqui, ó. Estou com sede, meu. Estou com sede. Mas se afastar da sua própria casa. Vou baixar um copinho de água aqui. Se eu ver. Se eu tivesse. Então, a gente pode dormir. Que a gente não dormir faz mais tempo. Ah, não. Fala, sangue. Porque se eu ver. Não dá. A esconder. A veta. Não. Não tem lugar. Não tem que ser mais perto do que eu. Ok. Ah, que que é isso, meu? Ele me pega aqui? Nossa, meu. Fui quase. Não é despistar o rato. Não é esquecido de nos ver? Não é, gente? Agora vamos ir para o banheiro. Está mais alívio. Ainda bem. A gente pode beber um pouco de água. Finalmente, né, gente? Tem água aqui. Mas, pergunto. Vou usar papel higiênico. Vou limpar essa casa. Eu vou ver que o rato é super bom. É difícil entrar na manica de lavar, não é fácil, né? Não. Não. Não é esquecido de nem banyar. Nem banyar. Não. Não tem mais. Não. É. É. e achei que ficou espalhado no chão e está aqui no cantinho ai finalmente uma das melhores notícias posso tomar um banho posso subir nas coisas isso acontece de verdade não, não dá para subir aqui que pena né vamos explorar mais as casas parece que tem muito mais coisa para ver aqui é verdade tem muita coisa mais para ver aqui então a gente vai deixar o vídeo por aqui porque a gente vai ver que ainda tem mais coisas para a gente fazer aqui nesse jogo e ainda a gente está aqui finalmente né ganho, ótimo gente vou deixar o vídeo por aqui porque aqui tem mais coisa para o meu canal gente, estou falando para vocês eu sou eu sou se inscreve no canal deixe seu like e também compartilhe esses vídeos com seus amigos então a gente vai embora e aí e aí e aí e aí